Em 1974, aconteceu um fato bem engraçado, lá em Sobral, minha terra natal, no interior do Ceará. O empresário mais rico de Sobral, resolveu, certo dia, ir ao cabaré mais famoso de lá e mais caro. Ali, ele procurou a prostituta mais cara daquele prostíbulo. Ela cobrava o equivalente hoje a 500 reais. Por um programa. E ali o empresário foi e passou a noite com a prostituta. Ao acordar, tomou banho e, antes de sair, deixou ali um cheque no valor de 250 reais. Só que ela cobrava 500. Ele deixou apenas a metade. Foi embora. Quando a prostituta acordou e viu aquele cheque, ficou indignada. Tomou banho dela, tomou café, vestiu-se e foi à empresa do empresário para cobrar a outra metade. Chegando lá, a secretária não queria deixá-la entrar na sala de reuniões. E ela foi, forçou, a porta entrou. Viu lá o empresário, junto com outros, todos com gravatas, palitosos e tal. E ali, ela resolveu falar com o empresário. Só que ela não iria, obviamente, falar abertamente, usar as palavras próprias daquele programa que ela teve com ele. Não. O que foi que ela fez? Ela fez de uma forma inversa. Aí, disse a ele assim, olha, seu empresário, eu queria falar com o senhor. O senhor pagou apenas a metade daquele apartamento. E eu queria aqui cobrar a outra metade devida. O empresário olhou assim para ela, para disfarçar, né? E disse, olha, minha senhora, é o seguinte. O apartamento era usado, o aquecimento não funcionava e o hall de entrada era grande demais. Aí, ela ficou revoltada, a prostituta, disse, olha, seu empresário, fique certo de uma coisa. Fique certo de uma coisa. Ó, que o apartamento era usado, o senhor já sabia. O senhor já sabia. E o aquecimento funciona assim. O senhor é que não soube ligar. E quanto ao senhor dizer que o hall de entrada era grande demais, o senhor está enganado. O hall de entrada não era grande demais. Os móveis é que eram pequenos.